Música Vamos pegar aqui novamente o eixo para ver o número de alunos e o número de pessoas que vão pegar agora esse transporte. Saca aí! R$ 3,30 e depois a partir de maio parece que é para ir para R$ 3,55, né? Vamos pegar aqui andei. A galera que utiliza o vale, o cartão sim, já passa por lá e quem vai pagar também a passagem. Tanto lá como aqui, né? Ficou rápido, ficou... Ó, legal! A tramitação aqui ficou rápida, né? Agora vamos ver. E é bastante gente, hein? A hora do rush mesmo. Obrigado, meu amigo. Um trabalho para ti aí. Passamos um. Vou lá e agora tem aqui o Mano Nunes, que vem na cola passar mais uma vez. Aí, Manão. Obrigado, parceiro. Um abraço, meu amigo. Vamos lá. Vamos notar aqui, ó. Boa camiseta, Iron Maiden, aí sim, hein? Beleza, meu irmão? Tudo certo? Agora vamos sair do Terminal Oeste para o Terminal Leste, ok? Vamos ver o... Vamos aguardar aqui a galera aqui do CEP vindo aqui, ó. Tudo bem com vocês? Tudo bom. Legal. E aí, pessoal? Tranquilo nesse horário aqui pegar o ônibus? Está fácil? Está lotado ou não? O que vocês acham? Está meio lotado. Lotado? Está lotado. Qual que é o maior desconforto que vocês sentem aqui nessa lotação e tudo mais? Eu acho que eu preciso de mais segurança. Sim, já roubado, já, várias vezes. Vocês já foram roubados? Eu vi alguém roubando alguém? Quase, uma vez eu faço as coisas roubadas. Quase que eu tenho roubado uma vez. Mas assim, e o dia a dia de vocês? Pegando o ônibus, a qualidade do ônibus, como que é? Tem qualidade, mas igual pra ir pro colégio, você vê que é uma quantidade enorme de alunos. Quando o ônibus chega, a lotação enche. Tem gente que fica no 100 grau e tem que acabar indo até pro colégio, porque é muito pouco o espaço pro tanto de alunos. Eu acho que tinha que ter mais lotação pra ir pros colégios. Como que é mais perto de colégio? Olha, é meio nos horários, assim, digamos de pique, que eles dizem, né? É meio turbulento. Ainda mais pra quem tá indo pro trabalho, pra quem tá saindo das escolas, né? Aqui de perto, tem um certo transtorno. E também, a gente tá tendo divergências nos horários. Como assim? As vezes a gente chega, marca horário que lá tem um e-mail, a gente chega no outro terminal e não tem um e-mail. Vai, vai. Vai muito, Lata. Precisamos de mais ônibus e segurança nos terminais. Isso? Isso aí. Beleza, meu amigo? Tudo bem com tido? Certinho? Bem? Isso aí. Estudando bastante? Sim, é legal. Isso aí, meu brother. Bate aí. Abração, valeu, parceiro. Fica com Deus, tá? Mas assim, vocês veem que precisam de mais ônibus nos horários de pico, como que funciona? Na verdade, sim. Horário de meio-dia, esses horários, tem bem pouco lotação. Tá aguardando. Tudo bom com o senhor? Vamos ver como funciona aqui a parte, agora aqui, do menino. E é super rápido. Dá pra ver que é prático, né? É um ônibus já pronto pra esse serviço. Rapidão. Eu entendo. Mas dá pra ver o seguinte. É rápido. É rápido também o trabalho aqui. Tudo bem, meu amigo? Mas quantos minutos levam pro pessoal, pro cadernete entrar? É rápido, né, pelo que eu vi? É rapidinho. Rapidinho. Beleza. Obrigado. Nós vamos pegar agora o terminal, o eixo. Oeste para o leste. Vamos pegar aqui, mano? Vamos entrar? Beleza. Medime, então, vamos até o terminal leste. Vamos ver quanto tempo vamos levar daqui até o terminal leste. Beleza? Isso aí, pessoal. Então, estamos chegando agora no terminal leste. Saímos do oeste. Agora, nós saímos meio-dia e meio. Meio-dia e 52. É isso aí. Vamos descer. Só aguardar o pessoal descer aqui. Leste. Saímos do oeste para o leste. E depois, na sequência, vamos mostrar o terminal sul e mostrar também a parte da noite, pra ver como que estão também os horários e toda essa situação que ocorre aqui no nosso transporte e nos nossos terminais. Ok? Um abraço a todos e até mais.